O homem foi morto a tiros na sala de casa em Maracanãú. A vítima já tinha antecedentes criminais. Pois é, gente, na sala de casa. Os criminosos, quando chegam para prestar contas, não querem saber onde, quem, hora ou lugar. Emanuela vai trazer os detalhes deste caso. Foram pelo menos três disparos que chamaram a atenção dos moradores da rua 47. Nós estamos no bairro Gereissat II, aqui em município de Maracanãú. O desespero acabou tomando conta das pessoas que estavam dentro daquela residência que a gente está mostrando para vocês agora. E onde se concentra todo o trabalho da polícia nesse momento. A polícia militar chegou ao local por volta das seis e meia da noite. E se preocupou em acionar a ambulância do seu muro para ver se dava para fazer algo em relação à vida da pessoa que foi encontrada morta dentro da casa. Mas a situação realmente já era bastante grave e nada os socorristas puderam fazer. Foi aí que foram acionadas as outras forças de segurança. E a gente fala do departamento de homicídios, o pessoal do núcleo de homicídios aqui do município de Maracanãú. Esteve aqui no local fazendo os primeiros levantamentos acerca da morte desse homem. Que deve ter cerca de 30 anos de idade. Essa foi uma média que foi dada para a nossa equipe de reportagem pelos agentes do núcleo aqui do município de Maracanãú. E que se chamava Alex, conhecido como barbeiro. Segundo, a única testemunha ocular desse crime, a casa teria sido invadida por dois homens que teriam chegado em uma moto. Invadiram o local e efetuaram esses disparos. Três disparos, o número de três, que teriam sido ouvidos aí pela população. Disparos esses que foram certeiros e acabaram por tirar a vida do Alex. O Alex, segundo os levantamentos iniciais do núcleo de homicídios aqui do município de Maracanãú, já teria antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas. A polícia vai passar a investigar se existe alguma relação em relação aos crimes que ele respondia ao que aconteceu hoje, que terminou na morte dele. Havia parentes dentro da residência na hora em que o crime aconteceu. De maneira mais precisa, a esposa dele foi testemunha ocular dessa morte. Mas, segundo os policiais, ela teria dito que não reconhece as pessoas que entraram na casa, não deu detalhes, disse que não viu direito. Enfim, quem poderia dar algo mais à polícia em relação a detalhes, a características, infelizmente, no momento ali daquele desespero, acaba por não poder repassar informações. Aos poucos, alguns outros familiares vão chegando aqui ao local, vão sendo acolhidos, vão tomando ciência da gravidade do fato, infelizmente, da morte desse rapaz. E, lamentavelmente, acabou tirando a tranquilidade dos moradores da Rua 47, nesse ponto onde nós estamos, aqui do município de Maracanãú. A informação que também nos foi repassada, num primeiro momento, é que esse rapaz poderia, sim, vir sendo ameaçado, mas essas informações ainda não foram confirmadas pela família. Mas a polícia, obviamente, vai fazer outros levantamentos. A outra equipe do DHPP, que vem de Fortaleza para cá, para fazer o local de crime, vai conversar novamente com a esposa, enfim, vai tentar pegar mais detalhes para poder fazer o relatório do local de crime, relatório esse, que vai ajudar os policiais do núcleo aqui do município de Maracanãú a trabalhar ainda mais, com mais riqueza de detalhes e chegar a quem teria interesse ou mandado matar ou veio matar esse rapaz na noite desse sábado, aqui na Rua 47. É Manuela Braga para o Cidade 90. Tá aí, final de semana, matança aumenta, mas aumenta muito mais, né? Toda segunda-feira aqui, quando a gente vai mostrar essa coisa, essa loucura dessas execuções, invadem casas, atacam no meio da rua, pegam de surpresa no local de trabalho. É um negócio, assim, simplesmente assustador. Números de guerra que nós temos na quantidade de homicídios aqui no nosso estado. É preciso tomar uma providência. Vamos lá!